Olá, toda pessoa tem direito à educação e a educação ser orientada para fortalecer o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. É o que diz o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou 70 anos no fim de 2018. Tendo em sua origem o trauma das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, o documento consolidou princípios e valores universais, como a solidariedade global, a justiça e a dignidade humana, que fundamentam as ações da Organização das Nações Unidas e de suas agências especializadas. Celebrando esse aniversário, a TV Câmara apresenta uma série especial do programa Ponte de Vista, intitulada 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E para discutir a educação em direitos humanos, nós recebemos hoje o senhor Fábio Eon, coordenador no Brasil de Ciências Humanas e Sociais da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Fábio, o filósofo francês Voltaire, uma vez perguntado o que poderíamos fazer em relação aos direitos humanos, disse, deixe que as pessoas os conheçam. Então, para que nosso público entenda o que são os direitos humanos, o senhor poderia definir o que são os direitos humanos? Claro, Marcelo. Marcelo, acho que a definição mais clássica, por assim dizer, do que são direitos humanos veio, como você bem disse, no momento da instituição, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E naquele momento, em 1948, os constituintes dessa carta, que é brilhante, por sinal, foi traduzida para mais de 500 idiomas no mundo todo, inspirou uma série de constituições mundo afora, inclusive a brasileira, eles se basearam em três premissas. Direitos que fossem universais, ou seja, se aplicam ao Brasil, à Nigéria, a qualquer país no mundo, independentemente de raça, credo, cor, que fossem interdependentes e indivisíveis. Então, o gozo, a realização de um daqueles direitos, automaticamente é relacionado ao outro. Então, por exemplo, o direito à moradia decente implica também o direito à educação, o direito à saúde, por aí vai. Então, implica num conjunto de direitos que são universais e que tem essa marra e essa relação entre eles, uma interrelação direta de interdependência e indivisibilidade. Ou seja, eles são complementares. São complementares e você não pode abrir mão de um em detrimento de outro. Certo. E a evolução histórica, nós já chegamos, nós já partimos dos direitos humanos da Declaração Universal ou nós temos documentos que serviram de inspiração para a Declaração Universal? Do ponto de vista histórico, a Declaração foi antecedida por outros movimentos liberais. Então, o próprio movimento de independência americano, que era muito focado nos direitos e liberdades civis, a própria Revolução Francesa, inspirada também nos direitos do homem, naquela época não se falava ainda em direitos humanos. Eles tinham um foco muito grande em assegurar os direitos individuais e garantias individuais. Mais adiante, com a Segunda Guerra, como você bem colocou no início, com todo o trauma do Holocausto, com mais de 50 milhões de vítimas na Europa, foi necessário fazer uma menção mais explícita aos direitos humanos. A Carta da ONU em 1945 já mencionava direitos humanos, menciona pelo menos cinco vezes, mas se viu uma necessidade no seio da comunidade internacional de criar um documento próprio voltado aos direitos humanos. Então, se constituiu um comitê específico para redigir a Declaração, que foi aprovada finalmente em 1948 pela ONU, com seus 30 artigos, que seguem mais atuais do que nunca e, como eu disse, foram traduzidos para inúmeras línguas e servem de base para uma série de marcos legais no mundo afora. Então, completamos 70 anos desse grande documento e, nessa passagem, nós temos uma grande oportunidade para os organismos e as agências da ONU utilizarem esse momento para divulgarem seus trabalhos, etc., de trabalharem em prol dos seus objetivos. O que a Unesco tem feito nesse exato momento dessa passagem? Olha, a nossa agência é uma agência especializada da ONU para Educação, Ciência e Cultura. Esse é o nosso mandato. A Unesco foi criada em 1945 como uma agência que visava, fundamentalmente, promover esses direitos. O direito à educação, o direito à cultura, o direito ao progresso científico. Mas é também uma agência de memória, indiretamente, porque nós fazemos com que futuras gerações não incorram no risco e nos erros dos nossos antepassados, vejam o que aconteceu na Segunda Guerra. Para isso, é fundamental um trabalho de educação e direitos humanos. Como é que a Unesco tem trabalhado essa questão? A gente tem se envolvido a uma série de atores internacionais, ministérios da educação, a comunidade escolar e tentamos produzir diretrizes ou normas internacionais que ajudem os sistemas nacionais dos seus países a criarem mecanismos para promover essa reflexão. O que eu entendo como educação em direitos humanos? É uma educação que visa uma mudança cultural, visa criar uma cultura de direitos humanos no seio escolar. Isso não se dá necessariamente pela constituição de uma matéria específica chamada direitos humanos na escola, pelo contrário, a ideia é transversalizar esse tema. Esse é um tema comum do nosso dia a dia, que pode ser ensinado, aprendido em casa, na família, na escola, em outros ambientes, no trabalho. Então, a nossa ideia é fazer com que os direitos humanos sejam trabalhados tanto no ensino formal, aí a gente trabalha a escola, a universidade, o ensino médio, mas também em sistemas não formais e há vários mecanismos para isso. Certo. E a base dessa ação da Unesco no que se refere à educação em direitos humanos, e nós vamos retornar um pouquinho mais no conceito de educação em direitos humanos, é o Programa Mundial em Educação de Direitos Humanos, não é isso? Isso. Em que fase que está? Quantas fases esse Programa Mundial? E como é que o Brasil tem trabalhado isso? Então, Marcelo, uma boa pergunta. O Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos, ele vem como resultado direto da Década Internacional de Educação em Direitos Humanos. Então, como resultado final da década instituída pela ONU, se viu a necessidade de criar um mecanismo de plano de ação que ajudasse os países membros da ONU a seguir diretrizes curriculares de educação em direitos humanos. Não é em nenhum momento impositivo, a gente não visa que impor um padrão, um currículo de educação em direitos humanos, o que a gente tenta é sensibilizar os sistemas educacionais dos países a trabalhar essa questão. Ele é dividido em fases. Então, a primeira fase começou em 2004, foi 2004 a 2009, era focada no ensino fundamental e no ensino médio. A segunda fase foi 2010-2015, focada em trabalhar essa cultura de direitos humanos no seio de forças de segurança, poderiam ser policiais, agentes de segurança, forças militares, mas também o ensino superior. Então, tem dois públicos distintos nessa fase. E a terceira fase, que nós estamos agora, que vai até o final do ano, é uma fase voltada à mídia. É tentar qualificar um pouco melhor o debate sobre direitos humanos. Mas essa terceira fase, ela se encerra agora, em 2019. Se encerra agora, em 2019. Então, ela tem um foco na comunicação, é qualificar um pouco esse debate para que direitos humanos não seja só matéria de página policial, mas que as pessoas possam fazer essa reflexão e aí o papel do comunicador, do jornalista, mas não só aquele formado em comunicação social, mas blogueiros, pessoas que atuam com comunicação, eles têm um papel fundamental em trazer essa cultura. Essa fase, como você bem colocou, Marcelo, se encerra agora esse ano, mas as Nações Unidas já anunciaram a próxima fase, que vai de 2020 a 2025, que vai ter um foco na juventude. Então, trabalhar o jovem como um ator de transformação social, um ator fundamental, crucial nesse processo de criar uma cultura de direitos humanos no mundo. quer dizer, quatro fases e perspectiva de uma outra fase, não? Não sabemos, né? Não sabemos ainda. Isso é uma decisão que não é tomada unilateralmente pela Unesco, o Programa Mundial de Educação e Direitos Humanos. É uma iniciativa do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, que fica em Genebra, em parceria com a Unesco, que é a Agência de Educação do Sistema ONU. As diretrizes, os temas trabalhados não são prerrogativas nossas, a gente faz um processo de escuta popular e são temas que são votados, são sugestões que são feitas, as duas agências em particular, o Alto Comissariado e a Unesco. A Unesco, ela se reúne com qual regularidade? A Unesco é uma organização composta por mais de 190 países e a nossa governança, ela é dividida em dois instrumentos. O que a gente chama do Conselho Executivo, que é um grupo menor de países, composto por 36 países que tomam decisões do cotidiano da Unesco e se reúnem a cada seis meses. E temos a Conferência Geral. A Conferência Geral é, sim, o momento mais importante dentro da Unesco, acontece a cada dois anos. Esse ano de Conferência Geral na Unesco, normalmente em outubro, novembro, e é a Conferência Geral da Unesco que estipula não só o Orçamento Mundial da Unesco, mas também o Programa da Unesco. O que eu digo como programa? As ações que a Unesco vai trabalhar em educação, ciência, cultura e direitos humanos. Certo. Quer dizer, como é que está o Orçamento da Unesco? O Orçamento da Unesco é composto por contribuições voluntárias dos países. E essas contribuições compõem o Orçamento Total da Organização, que é dividido no que a gente chama do C5, que é um documento próprio da Unesco, que vai estipular as linhas de ação onde a gente vai trabalhar. Esse Orçamento é, então, dividido entre o Programa da Unesco e as ações mais prioritárias para a organização, sabendo que há duas prioridades que são transversais dentro da Unesco, juventude e África. É o que vocês têm trabalhado com mais afinco nesse momento? São os temas que a gente tem trabalhado com mais afinco e mais transversais dentro da organização. África, por uma razão óbvia, é talvez o continente que mais precisa de uma ação, de um apoio da Unesco como uma agência de educação, de ciência e cultura. E juventude, pelo tema ser óbvio, um tema que envolve as futuras gerações e é onde que a gente tem que trabalhar a educação. Fábio, eu vou precisar fazer um pequeno intervalo. Claro. Este é o Ponto de Vista, que nesta série celebra os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente recebe hoje Fábio Eon, coordenador de Ciências Humanas e Sociais da Unesco no Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com a série especial 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que recebe hoje Fábio Eon, coordenador de Ciências Humanas e Sociais da Unesco no Brasil. Fábio, nós falávamos sobre educação e direitos humanos no bloco anterior. No preâmbulo da Declaração Universal, a própria Assembleia Geral proclama que todos os órgãos da sociedade devem ter em mente o respeito e o ensino à educação e direitos humanos. Na Constituição da Unesco também há uma referência dizendo que a ampla difusão da cultura e da educação da humanidade para a justiça são valores indispensáveis, eles até colocam constituindo um dever sagrado. Então, a minha pergunta é como a comunidade internacional deve se esforçar para criar meios de implementação dos direitos humanos? Olha, eu acho que é uma via de mão dupla, Marcelo. É uma questão de direito, ou seja, todo mundo tem o direito à educação boa e de qualidade. E aí, quando a gente fala de educação, a Unesco sempre trabalha o binômio universalização do ensino aliado à qualidade. Hoje, no mundo todo, e aqui o Brasil não foge disso, se avançou muito no sentido de botar mais e mais crianças na escola. Graças a Deus, isso é um avanço. Não quer dizer necessariamente que essa educação dada às nossas crianças e jovens é a educação que a gente almeja. Acho que ainda é um trabalho muito grande relacionado à qualidade da educação. Mas, pelo menos, a universalização da educação a gente conseguiu atingir. Então, eu acho que é uma questão de direito, no sentido da gente entender que é um direito nosso, mas também é um dever do Estado e da família. Então, nesse sentido, quando a gente fala de educação, a gente precisa também responsabilizar o Estado por suprir esse direito. Isso está na Constituição. E aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai trazer, de forma muito interessante, o que os outros movimentos anteriores a ela não trouxeram, quando falavam mais especificamente de direitos e garantias individuais, porque ela vai trazer os direitos econômicos e sociais, como o direito à educação, o direito à moradia, o direito à saúde, que são direitos que acabam tendo um custo associado, um custo envolvido. Porque, quando você fala do direito à liberdade de expressão ou direito de crédito, isso é uma questão muito mais do teu fórum íntimo. Enfim, eu, como indivíduo, não vou interferir no que você acredita, no que você quer fazer da sua vida. Mas, quando a gente fala de direitos sociais, envolve um outro ator, que normalmente é o Estado. Fábio, você acabou de falar em direitos econômicos e sociais. Esses seriam direitos de segunda geração? Seria isso? Isso, Marcelo. Na literatura sobre direitos humanos, se convencionou entender direitos humanos como processo histórico com gerações ou dimensões que seguem um fluxo. Então, a primeira geração de direitos humanos, por assim dizer, que está muito presente naqueles movimentos históricos ligados à independência americana, à Revolução Francesa, era muito focada nos direitos individuais, nas liberdades e garantias civis. Então, esses são os direitos de liberdade, por assim dizer. A primeira geração associada à liberdade. Direitos civis e políticos. E políticos. A segunda geração é um conceito que vai vir com mais força na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que essa sim vai trazer os direitos sociais e econômicos, como o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação e por aí vai. E se convencionou dizer que depois disso, principalmente com o movimento de independência e descolonização, surgiram novos direitos, que são mais contemporâneos, seriam os direitos à fraternidade, a terceira geração ligada à fraternidade. Que alguns colocam o meio ambiente também. Que também pode ser entendido como meio ambiente. São direitos mais recentes, mais modernos, por assim dizer, que talvez não tivessem tão contemplados ou tão visíveis na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas são direitos que envolvem muito mais a figura dos estados e dos países. Fala-se até em quinta, sexta, sétima geração. Sim. De fato, você vê, Marcelo, como que a análise dos direitos humanos é rica. Os direitos humanos se permitem a serem revistos e a serem acrescidos conforme a gente vai evoluindo, crescendo como sociedade. Então, é um processo civilizatório. Há quem diga, por exemplo, que a internet é um direito humano. Por que não? O direito ao acesso à informação rápida, de conteúdo, com qualidade, assuntos ligados à bioética não eram contemplados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, você vê que é um processo que, eu diria, anda dois passos para frente e um para trás. A agenda de direitos humanos também tem seus retrocessos. É normal, a partir do momento que alguns grupos que estavam, talvez, marginalizados historicamente ou tolhidos, começam a ganhar espaço, também sofrem um movimento de reação. Então, eu digo que é dois passos para frente e um para trás, mas sempre no sentido positivo de avançar. Quer dizer, se pensássemos em geração, seria alguma coisa sucessiva. Então, eles falam em dimensão, que seria alguma coisa complementar. E me parece que vai chegando ao direito à paz, que foi o motivo inicial da Declaração dos Direitos Humanos. Seria a paz, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Seria isso mesmo? Exatamente. Eu acho que a Anna Arendt tem uma frase muito famosa que direitos humanos é o direito a ter direitos. Eu acredito piamente nisso. Eu acho que é um processo em que a gente, como sociedade, vai se organizando e começa a demandar mais no sentido de poder exercer sua cidadania e cobrar mais do Estado. E educação em direitos humanos é isso também. Educação em direitos humanos envolve deveres. Infelizmente, muita gente entende educação em direitos humanos em cima de duas falácias e dois preconceitos. Um, entender que é associado à impunidade. Muito como essa frase, direitos humanos para humanos direitos, ou direitos humanos para bandido. E, pelo contrário, quem acredita em direitos humanos, na verdade, quer, sim, um julgamento justo. Acredita no Estado de Direitos. Ninguém está acima da lei, ninguém é melhor do que ninguém. O que a gente defende é que tenha essa isonomia e que tenha esse caráter realmente de justiça. Quer dizer, o mundo precisa de educação em direitos humanos. Exatamente. E quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala em habilidades, valores, em ação. Então, como é que o Brasil, e o Brasil, vamos começar para o Brasil, tem trabalhado essa questão da educação em direitos humanos? Olha, Marcelo, acho que o Brasil tem um aparato muito bom e muito forte. O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o PNEDH, ele foi criado quase que simultaneamente ao lançamento do Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos. 2003. 2003, 2004. Então, você vê que já havia um esforço aqui nacional de criar alguns princípios norteadores de como que poderia trazer essa temática de direitos humanos para o sistema escolar e o sistema não formal de ensino. Eu acho que o Brasil avançou muito nisso. A gente tem um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. A gente tem um Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos instituído, que tem representantes da sociedade civil, do Ministério da Educação, do Ministério dos Direitos Humanos, de uma série de entidades que ajudam a pautar essa política de educação em direitos humanos. Em 2012, aprovamos diretrizes curriculares de educação em direitos humanos, que, novamente, não têm a missão de impor nada, são apenas diretrizes. Elas tentam dar, digamos assim, um norte no sentido de deixar o professor à vontade para poder trabalhar essa temática, que, como eu bem coloquei, não é uma temática que precisa ser necessariamente constituída em cima de uma matéria única e exclusiva, mas ela pode ser trabalhada de forma transversal em outras disciplinas, numa aula de história, numa aula de geografia, até numa aula de matemática, às vezes, quem sabe. Então, acho que a questão é ver que o Brasil tem um aparato muito forte na defesa dos direitos humanos. A gente tem ouvidorias de direitos humanos, a gente tem sistemas de denúncia, como o Disque 100, temos um ministério constituído. O que falta no Brasil... O Ministério Público. O Ministério Público, vários atores aí que têm defendido essa causa. O que falta no Brasil é sair do discurso e partir para a prática, né? É fazer com que essas violações de direitos humanos não se repitam e que as pessoas tenham noção plena dos seus direitos. Quer dizer, todo esse quadro que você colocou mostra o comprometimento oficial do Estado brasileiro em relação aos direitos humanos. Um posicionamento que caminha junto com os direitos humanos. Sim, com certeza. Eu acho que o Estado brasileiro tem um aparato muito sólido, né? Mas, novamente, a questão é trabalhar a educação. Eu tenho colegas que são defensores públicos e eles me relatam que uma história que é muito comum, é bem corriqueira aí, quando eles pegam um caso para fazer uma defesa. São pessoas que, muitas vezes, na sua comunidade, compram um aparelho, vamos dizer, sofisticado, que valeria cinco vezes mais, mas ele compra aquilo ali por R$ 100, vamos dizer assim. Às vezes, compra de má fé. Mas, muitas vezes, a pessoa compra de boa fé e não sabe que precisava de uma nota fiscal, que aquilo, na verdade, é um produto de furto e acaba sendo presa por receptação. Então, veja que educação em direitos humanos é trabalhar deveres também. É você entender o arcabouço jurídico que te cerca, saber como é que você vive em sociedade, o que pode, o que não pode, para que a gente tenha um ambiente mais harmonioso. Então, eu acho que as pessoas precisam ter, obviamente, noção dos seus deveres, mas também noção dos seus direitos. E aí, a educação em direitos humanos é fundamental. Nós acabamos de comemorar o Dia Internacional da Educação e o secretário-geral da ONU, o Guterres, afirmou que a educação é essencial para a luta contra o discurso de ódio. Já a diretora da Unesco, a diretora-geral da Unesco, a senhora Azulay, ela disse que a educação é um direito humano, um bem público e uma responsabilidade pública. É exatamente por aí. Nós temos que educar os cidadãos. Exatamente, Marcelo. Eu acho que é um processo, é uma luta diária, uma luta contínua. Se você perguntar para dez políticos, os dez vão dizer que a prioridade deles é a educação, porque, de fato, é um mecanismo de transformação social. Eu acho que é um tema que é consensual, ninguém é contra a educação. É a educação que permite mudar a realidade que a gente vive, é a educação que permite nós progredirmos como raça humana, avançarmos nas conquistas de direitos. Agora, não é um trabalho fácil, é um trabalho que envolve investimento, mas envolve também, como você bem colocou, citando esses dois personagens da ONU, envolve também a responsabilização do ente público, do poder público. Então, envolve uma cobrança no sentido de assegurar que o Estado dê uma educação boa, de qualidade e para todos. E retornando, então, à ideia originária da Unesco, o mundo passa por dificuldades, alguns países em guerra, ainda guerra interna. Como é que a gente pode avançar no sentido de trabalhar a cooperação nas áreas de educação, ciência, cultura, comunicação? Porque a Unesco, inclusive, abrange essas áreas, ciência, cultura e educação. Sim. Bom, o nosso papel como agência internacional é prestar cooperação técnica internacional. Tem esse qualificativo. Então, o nosso papel é fazer pontes, fazer a troca de boas práticas nesses temas todos que estão dentro do nosso mandato como ONU. Esse, inclusive, é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o ODS 17, que é sobre parcerias. Então, há um entendimento muito claro da comunidade internacional que a gente não avança se não houver esse movimento de consertação política internacional, no sentido de permitir aos países que consigam fazer a troca de boas experiências, de boas políticas, de bons programas. Educação passa por eles, certamente. E eu gostaria de falar um pouquinho, estamos chegando perto do fim, sobre a pauta pedagógica, como é que nós podemos trabalhar isso de forma objetiva nas escolas, a educação e direitos humanos. Eu digo isso no segundo grau, por exemplo, os alunos estão se preparando para o Enem, do ensino médio, eles estão se preparando para o Enem, para o vestibular. Como é que a gente poderia trabalhar isso de forma objetiva no ensino médio? Eu acho que é quebrando esses estereótipos. O primeiro que eu falei foi associar direitos humanos à impunidade, o que não é verdade. E o segundo, que eu acho que também está muito em voga, é tentar associar essa agenda de direitos humanos a uma determinada ideologia, seja de direita ou de esquerda. E, na verdade, isso é mais longe da verdade. A questão é que falar de direitos humanos é falar essencialmente do que nos une como ser humano, do que nos define como ser humano. Isso não é uma pauta de esquerda, não é uma pauta de direita. E para trabalhar isso há várias formas. Há conteúdos didáticos próprios para isso, tentar sensibilizar o aluno para entender o exercício da sua cidadania, transformá-lo num sujeito de direitos, que possa ser um ser atuante futuramente, um ser político atuante e que possa exercer suas funções de forma digna. Para encerrar, tem uma frase muito bonita da ativista e mensageira da paz, da ONU, Malala, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel. Uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo. É verdade? Eu acho que podem mudar o mundo. Eu vou te responder com outra frase também, ficou famosa, que é atribuída a Vitor Hugo, que ele fala, quando você abre uma escola, você fecha uma prisão. Eu acredito nisso também. Eu acho que quem investe em educação tem ganhos relacionados ao sistema de segurança, à nossa vida em sociedade. E eu acho que é isso. A educação é fundamentalmente transformar o mundo. Não há como a gente progredir se não investir em educação. Fábio, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado por ter aceitado o convite da TV Câmara. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado pelo convite. Conte com a Unesco sempre. Eu sou o Marcelo de França e, no ponto de vista de hoje, nós abordamos a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a educação em direitos humanos. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site camera.leg.br.ponto de vista. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.